e bora lá galera a continuação e perdido ainda e apareceu para pegar aqui pegar a linha e aí o galinheiro doido e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é o dinheiro é esse? O que é isso? 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 Eu já completei O que é isso? 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 Aurora, a médica. O caminho para que... Será que é voltar? Não é possível. Vamos lá. 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 Os dois são a mesma coisa. Eu irei com reforços assim que terminar com os feridos. Sim? Pois não? Estamos muito mal, Jacob. O Tak nos deixou em frangalhos. Ainda não conseguimos enxergar direito. Está tudo embaçado. Vou cuidar dos feridos aqui. Mas temos que levá-los para um lugar seguro. Precisam de alguma coisa? Quando tivermos terminado, juntarei todos os que puderam lutar. Sofia, a montará é a nossa chegada. Me disseram que você foi corajoso hoje. Eu acho que você foi corajoso. Eu acho que você foi corajoso. Eu acho que você foi corajoso. Eu não sei que estava. Você foi corajoso. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Esqueci como é que eu mate... Isso é bem melhor. As perguntas só atrapalham. Seus covardes... Não, olha... Parabéns. Agora é a sua vez. Não, olha... Não, olha... Não, olha... Não, olha... Não, olha... Não, olha... Diga-me como posso ajudar. Eu tenho que levar os outros para o esconderijo. Mas a entrada das catacumbas está fechada. Vou dar um jeito de abrir. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Eu estou bem. Eu vou ficar bem. Só nos ajude a levar os outros para um lugar seguro. Está barrada por dentro. Espira. Vamos levar você para um lugar seguro. Aguante um pouco. Deve ir, não sei. Não consigo abrir por aqui. Ela deve estar bloqueada por dentro. Está ali. Talvez eu consiga desbloquear daqui. As catacumbas. Ficaremos seguros lá. Hum... Um tipo de paiolo. Hum... Isso pode funcionar. Hum... Um beiro... Puff... Afastem-se da porta! Obrigada, Lara. Eles estarão seguros nas catacumbas por enquanto. Eu sei que você procura a fonte divina, mas meu povo vai morrer para protegê-la. Seu povo já está morrendo. Vocês não podem protegê-los para sempre. Nós duramos até agora. Mas, por enquanto, estou feliz de tê-la como aliada. Eles estão indo para a torre. Ainda temos gente lá. Leve os outros para um lugar seguro. Eles precisam de você. Meu pai sumiu. Agora eu consigo ir. E ela está apontando para um lugar. Leve-o. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Clara, eu estou aqui, mas os helicópteros estão atirando. Preciso que você chame a atenção da trindade, como puder. Deixe comigo. Eu posso fazer. Deixe-me pensar na dor de ruga. Nada. Deixe-me pensar na dor de ruga. Meu Deus, mano. Deixe-me pensar na dor de ruga. Deixe-me pensar na dor de ruga. Deixe-me pensar na dor de ruga. Deixe-me pensar na dor. Deixe-me pensar na dor de ruga. Deixe-me pensar na dor de ruga. Deixe-me pensar na dor. 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 Maldito! O que? Acabou a cura? Apertei Z para ver, caramba! Maldito! Vamos acabar com isso! Jacob, parece que estamos em vantagem! Bom trabalho! Os helicópteros estarão ao alcance em breve! Eles estão aqui! Nós conseguimos! Lara, você está aí! A Trindade está invadindo a torre! Estamos presos! Elias e eu tentando... A catacumba abaixo! Troca! Esperem! Eu estou indo! Vamos! Vamos. Passaram 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?